Eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Foram 29 dias à frente do Ministério da Saúde, antes que Nelson Teich deixasse o cargo. Ele substituiu Luiz Henrique Mandetta e havia a expectativa de que ele levasse à frente ideias do presidente Jair Bolsonaro. Mas algumas divergências de ideias nos últimos dias entre o então ministro e o presidente chegaram a levantar a hipótese da saída dele. Teich ainda se reuniu com o Bolsonaro duas vezes durante a semana e hoje de manhã foi pela última vez ao Palácio do Planalto. Foi nessa reunião que ficou definida a saída dele. Pouco depois da reunião, o presidente recebeu em seu gabinete a médica imunologista Nisi Yamaguchi, defensora do uso da cloroquina para tratamento da covid-19. Ela é um dos nomes mais cotados para assumir a pasta. Esse, inclusive, teria sido um dos motivos da saída de Teich. O ex-ministro via com cautela o uso do medicamento, contrariando o pensamento de Bolsonaro. O isolamento vertical também não foi defendido pelo ex-ministro, o que gerou insatisfação no Planalto. À tarde, ele fez um breve pronunciamento no auditório do próprio ministério e fez agradecimentos. Aqui eu agradeço aos profissionais de saúde mais uma vez. Quando você vai na ponta, que você vê o que é o dia a dia dessas pessoas, você se impressiona. A dedicação dessas pessoas correndo risco, o tempo todo do lado dos pacientes e das pessoas, é uma coisa realmente espetacular. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde. Teich disse ainda que ter passado pelo Ministério foi importante para a sua carreira e que aceitou o convite no intuito de ajudar outras pessoas. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou oficialmente sobre a saída de Nelson Teich. No fim da tarde, apareceu na rampa do Palácio do Planalto para saudar apoiadores que o aguardavam vestidos de verde e amarelo. Permaneceu cerca de 10 minutos parado e foi embora sem dar entrevista.